Seja muito bem-vindo a esse canal, se você não me conhece, eu sou a Fábia Rodói e no vídeo de hoje a gente vai fazer um hit de corda de 6 minutos para quem é iniciante e 8 minutos para quem é mais avançado. E vai ser da seguinte forma, vão ser 4 tipos de saltos diferentes, sendo que você vai ficar 30 segundos saltando e 10 segundos de descanso, beleza? Para quem é iniciante, você vai fazer 3 repetições que vai totalizar 6 minutos de exercício. Para quem é um pouco mais avançado, que já pratica a atividade, vão ser 4 repetições que vai totalizar 8 minutos de exercício. Mas antes de a gente ir para o treino, eu gostaria de te convidar para me seguir lá no Instagram, onde eu posto vários conteúdos sobre como pular corda, dicas para pular corda, tá bom? E também, eu emagreci 7 quilos em 3 meses pulando corda todos os dias e lá no meu Instagram eu compartilho tudinho com vocês em tempo real. Então, chega de enrolação e bora lá para o nosso treino! Tchau! 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 Tchau, tchau.